Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal no YouTube e o nosso site aprendapraticando.com.br Muito bem, nessa videoaula que eu estarei apresentando para vocês, eu quero ensinar uma técnica de como você remover o plano de fundo de uma imagem sem você danificar os cabelos. Por exemplo, você pode observar que essa imagem aqui é uma imagem rica em detalhes, onde vários fios de cabelo aparecem por aqui, certo? Então, muitas vezes as pessoas quando vão remover um fundo como esse, é um fundo plano, é um fundo chapado, mas no entanto é um fundo muito difícil de você remover, porque você pode tirar esse fundo e perder os detalhes desse fio de cabelo, tá certo? Então, eu vou mostrar para você aqui a imagem, por exemplo, que nós removemos o fundo, você pode observar aqui, nós removemos, lançamos um outro background e você pode observar que os detalhes aqui dos fios de cabelo permanecem, ou seja, sem ter sido alterado, tá certo? Então, você vai aprender exatamente como é que você faz isso utilizando aqui o Photoshop, tá bom gente? Então, continue aí, abre o seu Photoshop e vamos começar essa videoaula maravilhosa. Lembrando para você que todos os sábados, às 4 horas da tarde, a gente insere, a gente coloca uma nova videoaula no YouTube e eu peço para você, todo sábado, às 4 horas da tarde, você entrar para você assistir as novidades, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal e também não deixe de no final você deixar o seu comentário, tá bom gente? Muito bem pessoal, então, para nós começarmos esta videoaula, você vai abrir o seu Photoshop, lembrando que eu estou utilizando o Photoshop CS6 de 64-bit com o Windows 7, certo? Então, você vai na barra de menu, em arquivo, então você vai agora em abrir e você vai escolher a imagem, certo? que você está querendo, tá? Eu clico sobre ela e a imagem, então, já está aqui aberta. Eu vou abrir uma nova imagem, certo? Arrastando aqui para ela, para que ela venha a ser o background. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou então pegar esse cadeadinho que está aqui, tá vendo? Eu vou clicar e arrastar para mim, cliquei, você observa que ele não está mais aqui, eu simplesmente liberei essa camada. Eu vou colocar então o nome para essa camada. Higher Remove, certo? Eu vou pegar então agora mais uma outra imagem que vai ser o background, que vai utilizar aqui, ok? Então, eu clico aqui, eu seleciono então aqui a imagem da minha pasta, você pode escolher qualquer uma delas. Cliquei aqui. Lembrando que essas imagens eu estou deixando disponível para você praticar videoaula, tá certo? O link se encontra aí na descrição. Muito bem, eu vou então pegar agora essa camada, eu vou trazer para baixo dessa outra. Para isso, eu clico aqui, pronto, eu arrastei, tá certo? A camada está aqui, deixa eu dar dois cliques, botar o nome fundo. Muito bem. Então, clico sobre a camada aqui, a imagem que eu estou querendo remover, o fundo, o background. E nessa videoaula você vai aprender o seguinte, você observa aqui essa imagem, deixa eu dar um zoom para você ver. Os fios do cabelo, da modelo, certo? Você observa aqui, se caso você for usar uma técnica que não seja uma técnica mais especial, você pode correr o risco de você remover os detalhes dos fios de cabelo do modelo, tá certo? Você observa, muitas vezes você pode tirar uma fotografia, ou tem uma fotografia que está com fundo, um plano de fundo liso, pode ser azul, verde, qualquer outra cor, certo? Lembrando que essa técnica é mais propícia, é uma técnica melhor para você utilizar com fundos planos, tá certo, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, você vai pegar a ferramenta de seleção rápida, clico nela, eu vou selecionar então, aqui, a camada está selecionada, seleciono o modelo, tá certo? Aqui está. Muito bem. Para mim, completar o restante da seleção, eu vou aqui na caixa de ferramentas, vou clicar aqui, eu pego o laço poligonal, e na barra de propriedade, você tem que deixar marcada interseção de camadas, que é esse detalhe aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou, então, puxar esses detalhes aqui, selecionando por aqui, mais ou menos. Nesse momento aqui, você não tem que fazer uma seleção perfeita. Aqui está. Qual é o detalhe? Eu estou deixando essas outras partes aqui, porque nós vamos utilizar uma técnica do próprio Photoshop, do plugin ativo do Photoshop, tá certo? Então, agora, com a ferramenta de seleção de laço poligonal selecionada, você vai vir aqui, na barra de propriedades, e você vai, então, aqui, refinar arestas, tá certo, gente? Eu dou um clique, e automaticamente, o Photoshop vai me abrir esta janela, e aqui, tá? Você vai, caso você não esteja visualizando o fundo lá atrás, você vai clicar nesta opção, e você vai marcar aqui, ó, em camadas, tá certo? Qualquer outro modo aqui, você não vai enxergar. Então, você clica aqui em camadas, pronto. Agora, com esse bruxo aqui, você pode aumentar o tamanho do bruxo, clicando nesta opção, certo? Então, eu vou, então, fazer isso, para que o Photoshop venha a revelar para mim, os detalhes do cabelo do modelo, tá certo? Muito bem, eu agora vou clicar, você observa que quando eu soltei aqui, automaticamente, ele removeu o fundo. Então, para mim finalizar, eu vou clicar neste drop-down, e eu vou colocar aqui, ó, máscara de camada, certo? Eu vou dar um OK, pronto. O Photoshop já está aqui deste lado, certo? Já utilizando uma máscara de camada, tá certo, gente? O que eu vou fazer agora, pessoal? É interessante isso agora, tá certo? Para que venha me revelar os detalhes do fundo atrás, deixa eu clicar aqui, você vai clicar em cima da imagem, certo? Não da máscara, da imagem, e você vai vir aqui, ó, em camadas, e você vai, então, estilo de camadas, certo? E aí, você vai procurar a seguinte opção, tá? Brilho interno, certo? Clicou nessa opção, vai abrir essa outra janela para você, quando abrir essa janela, você seleciona aqui o modo de mesclagem, você vai colocar aqui, escurecer, clica nesse seletorzinho de cores, então, você vai copiar uma cor, certo? Aqui do cabelo, tá? Mais ou menos aqui, ó, como eu estou fazendo. Eu vou dar, então, um ok. E você observa, deixa eu dar aqui, ok, tá certo? Você observa que automaticamente os detalhes finos, certo? Aqui, ó, do cabelo começou a aparecer. Se eu clicar aqui, ó, e eu... Pronto, você observa que os detalhes se perderam. Mas se eu clicar novamente, você observa que aparecem os detalhes. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando você aplica este efeito, certo, gente? Nessas bordas aqui, ó, você percebe que ficou meio escuro também. Então, o que eu vou fazer para que isso desapareça? Você simplesmente vem aqui, ó, e você vai clicar em cima, tá? Aqui, ó. Eu vou em cima do efeito, clico no botão direito do mouse, me abre agora essa janela, e eu clico aqui no criar camadas, veja que já criou uma camada aqui em cima. Aí, eu seleciono essa camada, gente, e eu vou aqui, ó, e crio uma máscara para esta camada. Pronto, eu tenho aqui uma máscara, ela está branca, eu tenho que deixá-la preta, certo? Então, você vai vir aqui no seletor de cores, se não tiver no preto e no branco, você clica em D, certo? Então, o preto ficando para baixo, caso não fique, você pode mudar clicando em X no teclado, ou então aqui, nesse botão, certo? Agora, observa que eu estou com a máscara selecionada, no teclado eu vou dar Ctrl Delete, pronto. Eu fiz com que o efeito aplicado se escondeu, mas eu quero que o efeito continue aqui sobre o cabelo. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de broxa, certo? Com ela selecionada, eu vou então, nesse momento, clicar sobre essa máscara, Perdão, eu vou, desculpe, eu vou pegar aqui essa ferramenta de broxa, aqui, certo? O modo aqui na barra de propriedade tem que estar em normal. Clico na máscara de camadas do efeito. Então, esse branco aqui tem que estar para cima. Então, eu vou fazer isso, estou passando aqui, olha lá, os efeitos, certo? Já estão aparecendo para mim, aquelas pontinhas de cabelo que havia sumido. Muito bem. Então, agora, deixa eu dar só um desfoque bem rapidinho aqui no fundo, para você visualizar melhor. Filtro, blue, causando blue. Eu vou deixar aqui, olha, um 6 de desfoque, para você visualizar. Você observa que os fios de cabelo, olha, está vendo? Os detalhes aqui, olha, certo? Então, nós não perdemos esses detalhes, como você está vendo aí, tá? Olha aí, todos os detalhezinhos dos fios de cabelo, olha, certo? Deixa eu passar aqui do outro lado, para você visualizar também. Olha aí, olha, está vendo? Removemos o fundo, certo, da imagem, mas, no entanto, conservou os detalhes dessa imagem aqui. Está certo, gente? Muito interessante essa técnica que você acabou de visualizar. E o que eu vou fazer agora? Certo, se você quiser. Digamos que você queira salvar essa imagem sem fundo, para você utilizar em qualquer outro fundo. Simples. Você clica aqui, olha, tá? Então, você vai fazer com que você jogue essa imagem em um outro canto. Você vai fazer o seguinte. Desabilite esse fundo. Vai aqui em arquivo. Você escolhe salvar como. E você, então, digita qual o nome que você está querendo, certo? E você, então, seleciona esta opção aqui, olha, de PNG, tá? PNG, ou então, aqui, a seleção de TIFF. Quem trabalha, por exemplo, com o CorelDRAW, certo? Pode utilizar uma dessas duas seleções aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou deixar em PNG. Eu vou botar o nome aqui. Deixa eu ver. Hire, remove. Certo. Salvar no desktop. Salvar. Me abre essa janela. Eu vou dar, então, aqui, um OK. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, então, criar um novo documento. Só para a gente poder fazer um teste, certo? Eu vou escolher e eu vou dizer que eu quero do mesmo tamanho da imagem do modelo, tá certo, gente? Então, eu dou um OK. Eu tenho esse novo documento aqui. Eu vou dar um clique aqui, certo, gente? Eu vou colocar, então, essa cor verde. Aqui, olha. Está verde aqui. Eu dou um CTRL DELETE. E eu pintei o fundo de verde. Agora, eu vou abrir a imagem que a gente salvou, certo? Aqui está ela no desktop. Eu vou arrastar para o Photoshop. Vou jogar sobre o Photoshop. E aí, você pode observar que eu tenho aquela imagem, certo? Com todos os efeitos que foi aplicado nela, tá? Totalmente sem aquele fundo, como você viu, tá certo, gente? Então, técnica muito fácil de você utilizar, certo, pessoal? Nada difícil. Se você gostou desta videoaula, então, vou te pedir para você dar um like, deixar o seu comentário. E não perca a próxima videoaula, certo? Que é a sequência dessa, que você vai aprender também uma técnica de remover fundo difícil utilizando o plugin Nocaut 2, tá certo? Te vejo lá na próxima videoaula. Lembrando que você pode adquirir o plugin Nocaut 2, certo? Eu deixei disponível aí na descrição do vídeo para você baixar também, tá ok? Então, que Deus te abençoe. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri